O mundo está mudando e a internet chegou mesmo para ficar. Atualmente no Brasil, milhares de brasileiros praticam e-sports. Os campeonatos lotam estádios de futebol e já temos ciberatletas que estão no topo do ranking mundial. Hoje, no Profissão Jornalismo, nós vamos conhecer o maior de todos eles, o Neymar dos Games, o campeão brasileiro do League of Legends, Marconi 76. É nesse apartamento, na Barra da Tijuca, que Marconi 76 mora. É aqui, nesse quarto, que o treino do ciberatleta acontece todos os dias, 20 horas por dia. Mas o que ninguém desconfia é que Marconi 76 é, na verdade, o deputado Jailson Marcondes, do PMDB. É, eu fui réu da Lava Jato no final de 2014, fui da primeira geração de presa da papuda. Aí meu advogado conseguiu eliminar e eu vim para a prisão domiciliar. Rapaz, eu cheguei aqui e não tinha nada para fazer, eu naquela peleja, batendo cabeça dentro de casa, com a turno zelera eletrônica. Aí eu falei, régua, eu vou sair da televisão, porque a televisão não passa nada que presta, é só imoralidade. Falei, vou ir para o computador. Aí eu fiquei ali no computador, fui me envolvendo com o negócio de joguinho, né? De jogo, de jogo, de jogo assim, de jogo. Aí comecei a jogar LOL. Aí eu falei, rapaz, já tem coisa aqui. Aí fundei o PMDB, que é com o pessoal do PMDB, que está numa situação parecida com a minha, e é uma equipe de League of Legends. E hoje você é o campeão brasileiro de LOL, né? Além de ser ex-deputado federal pelo estado da Lagoas. Mas quem pensa que a rotina de um cyberatleta é muito parada, não viu nada. Deputado Marcondes acorda todos os dias às 5 da manhã e toma um café da manhã reforçado com ovos, torradas e bastante café, para aguentar o tranco. Antes de começar as longuíssimas partidas de LOL, que às vezes duram dias, vale também cuidar do corpo. Sessões de pilates e treinos aeróbicos são indispensáveis para evitar aquela dorzinha no pulso de tanto segurar o controle. É hora de meter a mão no mouse. Mas antes, vamos dar uma conferida nos bastidores de Brasília. Agora sim, depois dos exercícios e dos trâmites políticos, é nessa posição que o deputado Marcondes vai passar o resto do dia e os próximos 25 anos e 6 meses de pena. Deputado, como surgiu o Marcondes 76? Então, o mercado de games no Brasil, ele alavancou depois da Lava Jato. Graças ao Ministério Público, à Polícia Federal, a gente está jogando esse tipo de jogo. Senão a gente estaria jogando Mario Kart até hoje. E aqui ninguém me conhece, aqui ninguém me joga, eu posso jogar do jeito que eu quiser. Você encontra aqui pelo menos 5 ex-ministros, 2 deputados, tem juiz, está todo mundo aqui. Eu, por exemplo, eu gosto de jogar esse aqui. O Youssef gosta de jogar CS. A Adriana gosta de jogar Guitar Hero. O que falta é uma união entre as pessoas, né? Porque aí todo mundo pode se fortalecer. É o que eu acredito. Além do PM The Bulls, as equipes dos Petrolls, PS The Brawlers e Demoníacos também prometem chegar com tudo no Mundial de Hong Kong de 2017. Tem três lenas aqui, mas eu, mas deputado Nogueira, vamos atacar aqui pelo meio comigo, tá vendo? Ó, e foi e... Eita, descabaçado! Eita, matei dois Petrolls! É, deputado, eu vou ter que levar o computador, o senhor vem comigo também, Junqueira, vai tirando aí. Pelo amor de Deus, é sério? É, eu estou comandado aqui, deputado. Não, mas não faça isso, que eu estou aí no meio de uma partida, como é que você vai tirar o negócio de mim? Eu não quero saber, vamos tirando. É cinco minutinhos, não faça isso, é uma partida ranqueada. Eita, eu filho de uma jumenta! O senhor respeita-me comigo. Peraí, ó, o deputado Nogueira, pai, eu chego aqui. Eu sou pai de ninguém, não. Esse é o cara de Priquita, como é que você mexe no negócio dos outros assim? Leve o HD, como é que você vai fazer o negócio desse? Eu não aguento o negócio desse, eu vou... Videogame, diversão, fantasia, ou um novo jeito de fazer política? Boa noite. E no próximo programa, os youtubers de Curitiba. Quem são essas pessoas que delatam e vazam os vídeos em seus canais? E aí, meu sol... Desculpa, gente. E aí, minhas soltinhas e meus soltões? Se rolar... Ai, desculpa, vou começar de novo, gente, peraí. E aí, meus soltões e minhas soltinhas? Se rolar listão, na semana que vem, eu vou pintar meu cabelo de roxo.